Porque olha só, tal como a agricultura brasileira, a maior parte da pecuária nacional também é conduzida a céu aberto. Essas atividades ficam sujeitas às condições climáticas. Embora Francisco, olha só, muitas vezes assuma o clima tropical, subtropical, como altamente favorável, ele é o principal responsável por perdas no processo de produção, trazendo grande risco a essas atividades. E para falar sobre isso, eu vou conversar agora com Luiz Antônio Kiosch Aouk, que é pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste. Boa noite, Luiz. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, em algumas explorações pecuárias, nem sempre visualizamos o imediato como essa atividade poderia ser vulnerável ao clima. Mas o pessoal do setor sofreu bastante, né? Sim, a nossa... a piscicultura no Brasil, de uma forma geral, ela tem influência do clima em duas partes. Podemos dividir o Brasil em duas partes, vamos dizer. A região norte, nordeste e parte da centro-oeste, onde o clima é sempre quente. Então, as variações de temperatura estão muito mais relacionadas aos períodos mais chuvosos e menos chuvosos. E aqui na região sul, sudeste, parte da centro-oeste, a gente já tem, então, as influências do inverno, né? Que são frios. Inclusive, alguns dias atrás, até circulou umas fake news dizendo que o inverno na região sul, sudeste, parte da centro-oeste seria muito rígida, né? Mas não. As previsões são praticamente as mesmas dos anos anteriores, né? E nesse caso, a gente tem que preparar os nossos peixes para o inverno, já agora a partir do outono, né? A gente vê que o outono começou em torno de 10 dias atrás, mais ou menos, e já houve uma mudança no clima. Quando virou, então, o verão acabou, a gente acabou a fase em que o peixe está comendo no seu máximo e crescendo no seu máximo. Então, ele já está entrando, já agora, no pré-inverno, que a gente chama, né? E aí que tem que começar, então, os cuidados. Antigamente, o cuidado para o peixe para o inverno tinha a semana santa, né? Aí, nessa ocasião, ocorria grande despesca dos viveiros, né? E o peixe maior, que é o peixe mais arriscado de perder no inverno, já saía e era feita a estocagem dos peixes juvenis, né? Para o próximo ciclo. Então, passava o inverno mais tranquilo. Agora, um pouquinho, essa realidade mudou, né? Com a indústria. Então, o psicotor está tendo que se planejar de acordo com as necessidades da indústria, né? Então, tem que estar de olho mais no clima, com as previsões de frio e preparar os seus viveiros, seus tanques, adequadamente. Luiz, é uma informação importante que você passou para a gente. Vou até convidar aqui para o nosso bate-papo o nosso metodologista da IMED, que está aqui conosco, o Francisco de Assis, que também você já conhece. E aí, Francisco, que interessante isso que ele disse, né? A questão do planejamento, como mudou muita coisa, é preciso agora, então, fazer uma gestão do clima para a piscicultura também, né? É, exatamente, viu? Ele realmente falou um negócio muito interessante aí, porque, por exemplo, agora, essa semana, viu, Luiz? Está chegando um ar frio bem intenso em grande parte do Brasil, novamente, né? Vai pegar a região sul, a parte central do Brasil, vai chegar até o Acre e Rondônia e vai também pegar São Paulo. Ainda vai ter queda brusca nas temperaturas de 12 graus no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul. As temperaturas máximas na Baixada Cuiabana devem chegar em torno de 24 graus. E também no Mato Grosso do Sul, as temperaturas máximas não devem passar de 22 graus. Então, a gente vai ter uma queda brusca aí agora, a partir dessa quinta e sexta-feira, com esse ar frio chegando na parte sul do Brasil e também centro-oeste, indo até São Paulo também, vai ter queda brusca nas temperaturas. Ô, Luiz, a gente já tem um cenário aí, né, do que o Francisco colocou para a gente, muito importante, né? Diante dessas informações, a gente sabe que o piscicultor aí vai ter que prestar muita atenção. Por exemplo, as chuvas podem influenciar diretamente no nível dos tanques e até dos reservatórios, de modo que pode alterar até a concentração de partículas e nutrientes, é isso mesmo? Sim, no caso da chuva para o clima frio, né, a gente aqui nas regiões de clima frio, a gente sabe que a chuva não tem tanto problema, que as chuvas não são tão intensas aí quando está frio, né? Mas sim, tem que preparar um pouquinho o viveiro para receber um pouco mais dessa água gelada que vai vir na chuva, né? E deixar um pouco mais alto o viveiro, né? E procurar deixar os tanques sempre na densidade de peixe adequada, né? Não deixar esse tanque muito superpovoado, né? E isso favorece problemas quando dá um problema de temperatura, por exemplo, e um peixe sente e começa a ter doença, por exemplo, fica mais fácil dessa doença se alastrar se o tanque está muito denso. E melhorar no trato de alimentação, né? Você sabe que vai ter uma frente fria logo mais, então na semana que está quente você tem que caprichar na alimentação, mas caprichar não significa dar muita ração de forma a sobrar ração no tanque e ficar aquela sujeira, né, para trás, né? Tem que alimentar direitinho, cuidar da água também. Muito bem, olha só o que o Luiz falou, né, Francisco? É isso que ele destacou, a temperatura da água, ela é muito importante, né? Eu lembro que a gente até comentou no ano passado, lembra daquela multandade de peixe que teve por causa do frio enorme, a temperatura é muito baixa, né, e o piscicultor, o produtor perdeu muito peixe. Essa questão da temperatura influencia muito, né, Francisco? É, exato, porque dá muito impacto na temperatura da água também, né, quando vem um ar frio, né, então cai bastante a temperatura, como ele falou ali, né, e isso realmente causa impacto para o peixe também, né, porque a variação de temperatura na água, quando ela cai a temperatura, ela demora ainda um pouco, demora bastante para voltar a temperatura, subir um pouco, porque a condutividade térmica da água, ela é muito lenta. Muito bem. Luiz, isso diante do que o Francisco falou, né, o nosso produtor, nosso piscicultor tem que investir em novas tecnologias, né, você tem que ficar atento aí às mudanças que estão ocorrendo para as adaptações que têm que ser feitas, né? Sim, e acima de tudo, usar a espécie de peixe adequada para a sua região, né? É muito comum a gente, por causa que o mercado é muito bom, querer criar um peixe de água quente, onde tem problema de frio e vice-versa, né? Então, por exemplo, aqui nas regiões, mas que tem problema de frio, a gente sempre procura usar espécies que toleram esses invernos, né, como a tilápia, no caso dos peixes nativos, o pacu e os piaus, aí no sul do Brasil, as carpas, né, são muito bem-vindas, que elas toleram muito bem esse período de inverno. Certíssimo, Luiz, eu quero agradecer muito a sua participação aqui conosco por trazer uma informação extremamente relevante aqui para a piscicultura. Até uma próxima oportunidade aqui conosco, viu? A joia, Marcelo, eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece aqui, uma boa noite para você.